Às vezes perder te ensina, né? Nessa eleição passada, eu não sinto que eu perdi a eleição. O Dória é uma pessoa muito despreparada, sabe? Tem méritos empresariais, ele é uma pessoa bem-sucedida, né? Ele é do mundo empresarial, do mundo comercial, do mundo publicitário. Mas de política ele não tem de nada, né? Ele é uma pessoa... ele é insensível. Ele tem características do mundo privado. E eu disputei com ele e eu sabia que ele não tinha nenhuma condição de falar comigo sobre temas políticos, porque ele também não sabe. Se você perguntar para ele, ele nunca viu uma nota de cinco reais. Não existe essa nota para ele, não sabe que existe. Não é por mal, é que ele não tem convívio, né? Mas ele fez o papel que ele podia fazer. Ele se agarrou na eleição. Então, havia duas... Uma eleição nacional de presidente da república, tinha Bolsonaro e Haddad. E ele se agarrou no Bolsonaro. Você se lembra, ele foi... Fez o Bolsodória, inclusive. Fez o Bolsodória. Ele não era Bolsonaro, coisa nenhuma, né? Tudo papo furado. Mas ele fez o papel dele, se agarrou. Ele se agarrou. O Bolsonaro correndo dele no Rio, ele se agarrando. Enfim, mas se arrastou nessa história. E mesmo assim, aqui em São Paulo, se você descortar o Brasil no meio, da Bahia para baixo, a eleição... A única eleição disputada mesmo foi aqui, bem apertada. As outras eleições foram uma diferença bem grande. Havia uma sensação pró-Bolsonaro muito alta. Então, os candidatos que ele apoiava ou que ele apoiou, fizeram 30, 40 de distância. Aqui em São Paulo foi até o finalzinho, na dúvida, né? Mas, no final, ele ganhou e não importa. A minha história fica registrada em ata, mas ele ganhou. Aí ele teve o direito de poder exercer a função de governador. Ele prometeu algumas coisas. Não aumentar imposto. Reduzir a máquina do Estado. Privatizar, enfim. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu porque, como eu te falei, ele não sabe como fazer. Não é por mal. Ele não sabe. Então, ele não para aqui em São Paulo. Ele viaja bastante. Está sempre viajando. Acabou de voltar na Escócia. Ficou um tempo em Dubai, não sei aonde e tal. Ele viaja bastante. Nesse mundo internacional, ele vai bem porque ele vende, compra muito bem. Mas será que ele trouxe investimentos para São Paulo? Ele trouxe. Ele prometia trazer as grandes empresas para São Paulo. E tem uma que ele trouxe que, de fato, não dá para negar. Quando você anda na capital, em especial, você vê muitas placas de vende-se e aluga-se. Vende-se e aluga-se. Vende-se e aluga-se. Essa é uma franquia que ele trouxe. É o vende-se e aluga-se. O que tem de imóvel de vende-se e aluga-se? São Paulo deu uma quebrada. Nós perdemos mais de 30 mil comerciantes que fecharam suas portas. Empresas grandes, assim, ele não conseguiu trazer. A Mercedes foi embora. Outras foram embora. Mas não por culpa dele também. Houve a pandemia. Mas também... É isso. A gente teve uma pandemia no meio de tudo isso. Não, nós tivemos a pandemia, né, Leda? É uma pandemia... É uma coisa que ninguém podia esperar. Mas eu pergunto para você, Leda, para mim, para todos vocês que estão assistindo aqui, essas quase 300 pessoas aí, ao vivo. Não é esquisito por que São Paulo, o estado tão desenvolvido, que investe tanto em pesquisa, em ciência, tecnologia... Você sabe que São Paulo investe mais em pesquisa do que a Espanha, do que a Rússia. Em São Paulo, quando você compra um celular, assim, 18% é imposto. Nesses 18%, 5% é para a USP, 2,5% é para a Unicamp, 2,5% é para a Unesp, 1% é para a FAPESP, Fundação de Apoio à Pesquisa, 3% é para as escolas técnicas. Então, nós temos aqui em São Paulo orgulho de investir em pesquisa, na ciência, na educação. Nós temos a maior rede universitária do mundo aqui em São Paulo. Então, nós temos um orgulho disso. Então, a gente não admite que São Paulo compre vacina da China. Nós queremos produzir a nossa vacina. Então, assim, é claro que São Paulo não deu exemplo. Os números de São Paulo são ruins. Morreu mais gente aqui em São Paulo. Nós tivemos mais problemas em São Paulo. Fecharam mais comércios em São Paulo. Então, o exemplo de São Paulo não é bom. Teve um exemplo positivo, que ele é bom nisso. Quando ele percebeu a história do Bolsonaro ser conta, ele se agarrou no Butantan. E aí, o Butantan, que tem mais de 100 anos, dá a impressão que o Dória inventou o Butantan. Eu brinco que, na época da campanha, ele era o Bolso Dória. Agora ele vai ser o Dória Tantan. Ele agarrou no Butantan. Ele quer ser o cara do Butantan. Mas o Butantan é uma instituição muito... É centenária em São Paulo. E a verdade é que nós não descobrimos vacina nenhuma. Nós estamos pegando a vacina chinesa, invasando aqui e aplicando nas pessoas. Mas foi melhor do que não colocar vacina, claro. Mas aí, para fim, foi um grande erro. O Brasil pagou um preço muito caro. Mais de 600 mil pessoas morreram. Mas a gente tem... É verdade. Mas a gente tem uma esperança na vacina que o doutor Jorge Calil pesquisa, que é um pessoal sério aí de ciência, né? A gente tem uma esperança grande nessa vacina. Quem sabe? Calil, Calil e nossos... Como eu falei, nós aqui em São Paulo, nós somos acostumados a liderar, a conduzir. Então, cada coisa bem bolada no mundo, muitas delas partiram de São Paulo. Então, parece incrível que a gente não consiga... Por que em Cuba descobriram duas vacinas e em São Paulo nenhuma até agora? É porque compraram muita vacina chinesa, é mais fácil comprar a chinesa, aplicar aqui. Não é ruim, porque é melhor do que nenhuma, mas o ideal seria ter uma nossa, né? Para não gastar tanto dinheiro, né? Você foi... Eu vou te chamar de você, tá? Porque eu devo ser mais velho que você, inclusive. Ah, dúvida. É, com certeza. Mas me diz uma coisa, você foi vice do Alckmin. Agora dizem que o Alckmin vai ser vice do Lula. Isso não é desconfortável para você, porque você é PSB, não é? Você é uma esquerda. Isso ainda tem muito de especulação, né, Leda? Porque, no fundo, esse começo, cada um tenta se encaixar num canto, enfim. Tem muita coisa que é plantado, né? Até porque aqui em São Paulo a disputa real sou eu contra o Dória. O Dória, se ele perder a prévia do PSDB, eu nem acreditava que é possível um governador de São Paulo perder uma prévia, sinceramente. Tão incompetentes para perder. Porque a prévia, você sabe onde tem o endereço de cada uma das pessoas que vão votar, né? Mas se ele perder a prévia, ele vai disputar o governo de São Paulo. Ele vai dizer que é para evitar que o Márcio Cuba chegue ao governo, e ele vai disputar o governo de São Paulo, vai ser ótimo. Porque não vão ter os debates de novo, eu vou poder falar para ele de novo aquilo que as pessoas já ouviram no outro debate, né? E ainda tem mais uma. Como a gente vai fazer um debate que vai ser muito sucesso, o nosso debate tiveram milhões de seguidores, em vez do debate ser na TV aberta, eu falei para ele, como ele é um bom empresário, para ele administrar os debates, ele vai vendendo a TV a cabo. Vendido, né? Para pay per view. Ele é uma figura. Você viu ele falando lá e na Paraíba, ele perguntou para as pessoas quem já conhecia Dubai. Na Paraíba, ele falou recentemente, ele falou, vem cá, quem é que foi para Dubai aqui, né? Aí as pessoas coitadas. Nunca tinha nem ido para São Paulo, nem para a capital, né? Mas é o jeito dele, não vai mudar, né? E você gosta desse, você gosta dessa coisa política, do embate, do debate, não gosta? É, você sabe, eu sou um advogado, né? A minha vida foi da advocacia, em especial na parte de fazer júri. Mas eu defendi o Dória no começo. Aliás, eu o convidei para vir para a vida pública, ele tinha uma vida privada, para ele poder ser candidato, enfim. A gente esperava que ele pudesse trazer uma coisa nova. Mas ele veio a convite do Alpen, né? E ele, enfim, falou para as pessoas que, logo depois que ele foi eleito prefeito de São Paulo, ele inventou de ser candidato a presidente da República. Ele não tinha, ele não tem paciência para ser aquilo que ele foi eleito, né? Eu fui vereador, prefeito, prefeito da cidade mais antiga do Brasil, São Vicente. Eu fui reeleito com 93% dos votos, né? Então, eu tenho uma experiência de convivência pública, depois fui deputado, enfim. E eu entendo que você, se você assume um compromisso, como a nós aqui, você marcou comigo, eu estou aqui para o nosso compromisso. Porque foi o combinado. Você não é obrigado a combinar com ninguém. Mas se você combina cumprir quatro anos... Combinou, está combinado. É. Então, quando ele combinou com a população de São Paulo ser prefeito por quatro anos, você tem que cumprir os quatro anos. Aí ele largou. Ficou um ano e pouco. Depois ele virou governador. Aí ele virou governador, agora ele não quer mais ser governador, ele quer ser presidente. Se ele for presidente, ele também não vai querer ser presidente, ele vai querer ser presidente da ONU, não sei. Ele vai querer alguma outra coisa. Ele tem uma alta ansiedade. É uma coisa muito comum. Não sei se você tem... Eu tenho dois netos, sabe, Leda? Eu tenho uma netinha agora. E um dos meus netos é muito ansioso. Então, a gente, às vezes, vai para um brinquedo, assim, de um parque. Agora, eu fui lá no Beto Carreiro. Fiquei uma hora e meia numa fila. Quando chegou no brinquedo, na hora de eu entrar, ele falou, eu vou, quando a gente acabar esse brinquedo, vai ter outro? Eu falei, poxa, curta esse aqui. Brinca com esse aqui. Tem uma hora e meia na fila. Quer dizer, você se divisa com esse aqui. Você já quer saber depois, para onde nós vamos jantar. Enfim, é uma alta ansiedade, né? Uma coisa meio infantil. Bom, você... Você acha que o Dória traiu o Alckmin? Ah, traiu. Traiu porque o Alckmin foi correto com ele, né? O Alckmin convidou o Dória, que era uma pessoa no mundo empresarial conhecida, mas no mundo político, zero, para que ele fosse prefeito. Ele aceitou para ser prefeito. O Alckmin, de alguma forma, bancou a candidatura dele. Os partidos como eu, que estávamos com o Alckmin, nós só apoiamos o Dória por conta do Alckmin. E aí, o que se esperava é que ele fosse leal. Você não é obrigado a combinar nada com ninguém, mas se você combinar, não descumpra. É desleal isso. A facada pelas costas do seu amigo, da pessoa que você gosta, é muito dura. Muito dura. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.